E aí o Felipe volta mais atrás para o Thiago Gonçalves. Pior era quando a fita enrolava. Juntou nessa também, viu, Cleit? Pois é, né? Pior era quando a fita enrolava, né? E agora vem Fluminense, passa do Don Queda de para o Matheus, bateu na saída do goleiro! Gol!